Bem-vindo em nosso canal. Você irá ouvir três lindos louvores antigos na voz da cantora Patrícia. Posso todas as coisas? Eu vivo tão feliz? O Senhor é bom! Posso todas as coisas? Aquele que me fortalece é Jesus, a minha força. Posso todas as coisas? Aquele que me fortalece é Jesus, a minha fortaleza. Enquanto a tristeza vem me fazer chorar, o desânimo também vem tentar me derrotar. Chamo por alguém que sempre vem me ajudar. É Jesus, a minha força. É Jesus, a minha fortaleza. Posso todas as coisas? Aquele que me fortalece é Jesus, a minha força. Posso todas as coisas? Aquele que me fortalece é Jesus, a minha fortaleza. Quando a tristeza vem me fazer chorar, o desânimo também vem tentar me derrotar. Chamo por alguém que sempre vem me ajudar. Chamo por alguém que sempre vem me ajudar. É Jesus, a minha fortaleza. É Jesus, a minha fortaleza. É Jesus, a minha fortaleza. Chamo por alguém que sempre reuniu Jestem controlada. Eu vivo tão feliz, eu vivo tão feliz Vou morar no céu, vou morar no céu Eu vivo tão feliz, eu vivo tão feliz Vou morar no céu, vou morar no céu Pois o dia Jesus morreu É, cruz me salvou Eu agora sou teu E morar no céu eu vou Eu vou morar no céu de luz Para sempre morar com Jesus Por isso eu vivo assim tão feliz Eu vivo tão feliz Eu vivo tão feliz Vou morar no céu Vou morar no céu Eu vivo tão feliz Eu vivo tão feliz Vou morar no céu Vou morar no céu Pois o dia Jesus morreu É, cruz me salvou Eu agora sou teu E morar no céu eu vou Eu vou morar no céu de luz Para sempre morar com Jesus Por isso eu vivo assim tão feliz Eu vivo tão feliz 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 Eu vou morar no céu No céu No céu Eu vivo tão feliz 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 Eu morar no céu No céu No céu No céu No céu Para sempre Para sempre Eu morar no céu O Senhor é bom É fortaleza No dia da angústia Conhece os que confiam em mim O Senhor é bom É uma fortaleza No dia da angústia Ele sabe quem confia Sabe quem não confia Ele sabe quem confia Conhece os que confiam em mim Ele sabe quem confia Sabe quem não confia Ele sabe quem confia Conhece os que confiam nele O Senhor é bom, é fortaleza No dia da angústia Conhece os que confiam nele O Senhor é bom, é uma fortaleza No dia da angústia Conhece os que confiam nele Ele sabe quem confia Sabe quem não confia Ele sabe quem confia Conhece os que confiam nele Ele sabe quem confia Sabe quem não confia Ele sabe quem confia Conhece os que confiam nele Ele sabe quem confia Sabe quem não confia Ele sabe quem confia Conhece os que confiam nele Ele sabe quem confia Sabe quem não confia Ele sabe quem confia Conhece os que confiam nele Ele sabe quem confia Sabe quem não confia Ele sabe quem 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 confia